Esse aqui é o nosso hotel até sábado. Esse aqui é o interior do hotel, ó. Tem essa partezinha aqui no meio. Pra relaxar. Aí tem o segundo andar. Ali, naquela casinha lá no fundo, é o café da manhã e os quartos. Nós estamos aqui no quarto 17. Tem duas camas solteiro. Bem novinho. Tem aqui o frigobar. TV. Esse espelhão. Bagunça aqui do meu pai. Ar-condicionado, que eu amo. E vou mostrar o banheiro assim que meu pai sair de lá. Esse janelão também, olha. Maravilhoso. Bem modernão aqui. Vou mostrar depois lá na frente como que é. Aí aqui é o banheiro. Tem aqui o secador de cabelo. Tem shampoo, condicionador e sabonetinhos. Toalhas. 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 E espelhão. Aí aqui tem cardápio também. Cerveja, bebida gelada. Snacks. E instruções. A chave fica aqui. E ela liga a eletricidade. Então é só tirar. Eu vou desligar aqui. Mas as coisas se desligariam sozinhas. Tá bateu, ó. Já tá fechado. Esse aqui é o atrozinho. Meu pai já tá ali, ó. Esperando café. Vamos ver as opções. E aí a gente chegou pra tomar café. Tinha várias opções de suco. De vários sabores diferentes. Água. Leite. Café. Além disso, também tinha várias opções. De sucrilhos. Cereais. E todas as outras opções de café da manhã. Que eu vou mostrando nesses vídeos pra vocês. Além disso, também tinha salsicha e ovo. Pra quem gosta de comer isso pela manhã. Opções de bolo. Tiveram outros dias que também tinha pudim. Várias opções de frios. Queijo, presunto. Além disso, muitas frutas. Tinha mamão, melão, melancia, banana, maçã, pera. E uma infinidade de tipos diferentes de pão. Se você é como eu, você vai me entender. E não temos maturidades para café da manhã de pousada, né? Então eu peguei bastante coisa. E essa é a parte da recepção do hotel. Então tinha ali árvores de Natal. Porque a gente foi em novembro. A recepção é bem bonitinha. Tem um café ali. Se você quiser tomar um café. Eles sempre passam a tarde. O povo é muito atencioso. E a pousada é bem pertinho do centro. Tipo, pra você ir andando. São uns três minutos. Dois ou três minutos. Então é bem perto. Isso aqui é a entrada do hotel que a gente tá. Aqui é o estacionamento. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.